bem vindo ao meu canal hoje vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei na feira gente hoje é dia de feira hoje na feira então aproveitando vou mostrar pra vocês tá com o que foi que eu comprei vocês gostam desse vídeo sem mais delongas bora bom gente é a segunda vez hoje que eu fui na feira é a feira que do meu bairro mesmo é estou gostando bastante tá lá você encontra de tudo é tem de tudo um pouco né então assim a gente foi lá pra comprar é comprar verduras frutas legumes e nesse processo de emagrecimento né tenho postado aí nos meus shorts vídeos curtos como tem sido a minha receita um é todos os dias então a gente é tentando colocar né adquirir esse estilo de vida e não é fácil na gente quando a gente não é ensinado desde criança às vezes não foi nem porque tá ali não posso nem falar foi nem porque a mãe não quis ensinar ou é porque realmente gente é isso demanda né um financeiro melhor querendo ou não não é toda a família que tem condição de comprar ali e todos os dias uma variedade de fruta uma variedade de verdura uma variedade de legumes então comecei e lá porque aqui né gente João Pessoa não consegui ainda encontrar um mercado que oferecesse né essas frutas verduras não consegui acertar ainda nesse quesito eu venho de Linhares é espirito santo né tem uma rede de supermercado aí tem bastante uma variedade de tudo né mas gente fala em falar em Linhares Linhares é uma cidade maravilhosa sou natural de lá né mas é uma cidade que tem se tornado um custo de vida muito caro né gente se você é daí de Linhares me conta aqui nos comentários eu tô falando do governo se é verdade Linhares é uma cidade de interior né mas que tem se desenvolvido muito muito aí ao longo do tempo é no quesito trabalho né graças a deus nunca fiquei desempregada lá em Linhares acho que é um ponto positivo da cidade outro ponto positivo é que tem bastante lagoas porque lá né gente é calor também mas é deixa a desejar né nesse quesito que disse eu falo assim qualidade de vida né lá não tem um parque de diversão lá não tem um lugar para você sair com sua família né no final de semana tem praia mas é um pouco afastada e as praias não são tão boas e o custo de vida lá a gente ficou muito alto né vou te falar a verdade hoje eu moro aqui na capital se você não assistiu o último vídeo vou deixar linkado aqui acima é e é uma capital mais simples né eu tô gostando daqui porque o custo de vida que é um pouco mais em conta né do que da cidade de onde eu vim com a linhares é minha se fosse absolutamente tudo muito caro né eu fico pensando assim como que né as famílias simples mesmo tá conseguindo se manter porque a gente ficou absurdo tudo ficou absurdamente caro e e gasolina né precisão de serviço eu imagino que a precisão de serviço seja cara em todos os cantos carros mas nem falar com a linhares e o interior né é não oferece uma qualidade de vida tão assim por exemplo vou dizer é é quase parecido com curitiba o custo de vida de viagem mas curitiba gente tem várias partes da cidade tem uma qualidade de vida tirando o frio né mas como tudo na vida tem seus pontos pontos positivos e pontos negativos né gente então é isso mas comparando assim em relação a preço tá muito caro em ar ficou muito caro então é isso gente então de para uma parada de remolação e bora pro vídeo bora essa bandeja de uva aqui tem dois quilos gente de uva e eu paguei 20 reais nessa dúvida são muito boas bem couve alface foi quatro reais e dois molhos de couve por cinco maçãs então um pouquinho pequenininha mas a gente comprou assim mesmo que a gente já tava lá né compramos 15 maçãs por 10 reais compramos também milho ó gente os milhos 4 milhos por 5 reais compramos manga o tamanho dessa bicha manga palme gente foi 5 reais o quilo comprei abóbora que eu amo olha só 4 reais gente pedaço de abóbora tcharam compramos também abacaxi 2 por 5 não sei como se chama aí de onde você tá me assistindo mas aqui se chama macaxeira gente e eu conheço como a empim olha já higienizada descascada um quilo e meio por cinco reais reais e aqui nessa sacola comprei um pimentão foi batata ó é o quilo gente o quilo foi quatro reais e aproveitei que eu já tava lá né andando não consegui achar banana né banana bonita aí eu vou ver se eu comprei um supermercado né banana cozida ó banana cozida não banana terra como aproveitei que eu tava lá comprei uns temperinhos ó eu comprei esses temperinhos ó vamos falar um por um ó lemon pepe e comprei louro eu vou botar no feijão páprica picante tempero da ana maria chimichurri nem sei falar isso direito comprei orégano comprei um negocinho de camomila para fazer chá né gente providou que dormir melhor né eu ganhei muito peso né depois que eu casei e é sempre assim né gente depois que eu casei mas não é gente eu vou falar um negócio é é um processo muito longo isso inclusive é um tema que a gente pode discutir até mais à frente agora é um desafio né para a gente poder perder né além disso eu tenho a síndrome do varopolicístico então que também é um dificultor aí mas agora eu voltei já voltei treinar né voltei me alimentar melhor por isso que eu tenho né motivado mais para poder ir na feira buscar umas coisas mais orgânicas porque para poder ajudar e motivar né todos os dias aí essa perda de peso né para quem acompanha no canal também também que eu tô fazendo né vídeos sobre a vida de tentante e é isso gente é um desafio mas vai dar certo e já consegui uma vez vou conseguir de novo já perdi assim sensível gente sozinha e a gente consegue a gente dá conta a gente pode desistir né e aí uma coisa que eu falei para mim mesmo quando eu saísse da roça né que eu morava anteriormente eu ia voltar para academia ó com força e para poder né tentar aí me reguei novamente e voltar para o meu peso né porque isso é uma coisa que atrapalha aí no processo de engravidar e se falar a gente que a gente tem que gostar do que a gente vê no espelho também né né se sentir bem fazer exercício cuidar da saúde é uma coisa que é a própria bíblia diz que o nosso corpo é tempo do espírito santo não a gente tem que cuidar desse corpo aqui então comer saudável comer melhor fácil não é um desafio mas só vai valer a pena a gente se for difícil nada que é fácil é bom bom gente desculpa essa faladeira espero que vocês tenham gostado desse vídeo curte bastante comenta aqui embaixo que você achou o que vocês querem ver aqui tá é o vídeo era mais sobre a feira vez que eu fui né mostrar pra vocês que eu tinha comprado os preços que eu acho que isso aí vocês vão poder comparar aí na cidade de vocês comenta aqui embaixo o que vocês mais achou em conta tá dessa minha compra de hoje tá bom meninas ó um beijo continuem assistindo esse vídeo poder motivar eu vou sair aqui toda semana tá bom gente tchau fica com deus